Hoje eu vou falar sobre os tipos de artrite psoriásica. Você tem dúvida a respeito aí de quais são os tipos dela? Porque a artrite psoriásica, ela se manifesta de cinco diferentes formas que variam, óbvio, de acordo com as regiões do corpo que acaba sendo afetado. E também, óbvio, a gravidade dessa inflamação. Fique até o final do vídeo que eu tenho certeza que pode te ajudar. E lembrando que no final do vídeo eu sempre vou ler os comentários, eu já vou responder. E eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam super bem com a graça do nosso poderoso e amado Deus, tá bom? E não se esqueça, se você gostar do conteúdo, comente, deixe o seu like, se inscreva. E o artrite tem várias redes sociais que vai estar tudo aqui embaixo na descrição pra você tá aí querendo entrar em contato comigo, seguindo as redes sociais do artrite, tá bom? Olha, primeira aí, desses tipos de artrite psoriásica, eu vou falar que elas são cinco. São cinco tipos da artrite psoriásica que acabam se manifestando, óbvio, como eu falei, de diferentes formas. A primeira dela é a... chama de oligoarticular. O que significa? Que é quando a inflamação, ela acaba atingindo poucas articulações, cinco ou até menos. Ela pode afetar grandes articulações, como o nosso joelho, o nosso tornozelo, ou as pequenas, como as das mãos e dos pés. Essa é a oligoarticular. Também tem a poliarticular, que ocorre quando a inflamação de muitas articulações, ao mesmo tempo, ela tem uma manifestação semelhante à da artrite hematóide. Qualquer articulação acaba sendo afetada e os sintomas variam, óbvio, de leve, moderados, até grave. As articulações dos braços, pernas e mãos e os pés também podem acabar sendo afetados. Essa é a poliarticular. Tem a distal. Ela afeta as articulações das pontas dos dedos das mãos e dos pés, chamadas de articulações distais. Então, essa forma de artrite psoriásica, ela frequentemente atinge também as unhas, tá bom? Essa é a artrite psoriásica distal. Também tem a envolvimento da coluna, que é quando a inflamação acaba afetando, principalmente, as articulações da parte inferior da coluna vertebral, que acaba gerando a dor, a rigidez dessa região e também no pescoço. Esse é o envolvimento da coluna, no caso, da artrite psoriásica, de envolvimento da coluna. Também tem a mutilante. É o tipo menos comum de artrite psoriásica, porém, ela é a mais grave, que ela pode provocar o quê? Uma inflamação severa, gente, severa nas articulações, principalmente nas mãos, nos pés, e acaba resultando na deformação, que se torna irreversível, e problemas também até de movimentação. Então, essa é a mutilante. Então, lembrando que são cinco diferentes tipos de manifestações da artrite psoriásica. Então, a artrite psoriásica, ela tem cinco tipos diferentes, cinco formas diferentes de se manifestar, como é a olicor articular, a poliarticular, a distal, a em que tem o envolvimento da coluna, e a mais grave de todas, de artrite psoriásica, é a mutilante. Tá bom? Espero muito que esse conteúdo te ajude. Não é pra assustar, tá, gente? Não é pra assustar, tá? É vídeo informativo, pra que você leve pro seu médico, pergunte, doutor, a minha artrite psoriásica, psoriásica é como? Ela é um desses tipos, dessas formas, né? Então, é só pra ajudar, gente. Os vídeos que eu posto aqui não é pra assustar ninguém, não é pra causar desespero em ninguém, deixar a pessoa impressionada, muito pelo contrário, é pra poder ajudar de alguma forma. Tá bom? Então, comente aqui embaixo, obrigado pelo seu like, se inscreva, e sempre agradecendo que vocês estão assistindo o vídeo até o final, tô comentando bastante. Gente, muito obrigada, obrigada mesmo de coração. E tem muita gente que me pergunta do grupo do WhatsApp. Gente, eu sempre deixo na descrição aqui embaixo do vídeo, onde tem todas as redes sociais, não só o WhatsApp, mas tem outras. Se você tem Facebook, vai lá também, que tem página e grupo. Se você tem Instagram, vai lá no Instagram. Se tem Twitter, vai no Twitter. Então, é por isso que eu coloquei o Artlist em todas essas redes sociais. Porque assim, você pode encontrar alguma informação. Tá bom? Lembrando que também tem lá no Pinterest, que é outra rede social. Mas aí, se alguém tiver interesse, é só entrar em contato comigo, que eu passo também o endereço do Pinterest. Acho que é assim que chama, né? E como tá no final do vídeo, vou ler comentário, responder. Se você tem perguntas, né? Que queira que eu responda. Ou quiser somente que eu leia o seu comentário. Ou quiser que eu apenas mande um oi. Só comentar aqui embaixo, tá bom? No vídeo, queimação nos pés. A Cida Galega falou que ela tem queimação nos pés. Artlist também. Força aí, Cida. Beijo pra você. Melhores. Eu também, quando eu tô em crise, me dá uma queimação terrível nos meus pés. Sintomas de imunidade baixa no vídeo. A Madalena Serum comentou qual é o sintoma. Isso depende de cada pessoa. Tem pessoa que fica mais gripada. Tem pessoa que fica muito cansada. Depende de cada pessoa. Tá, Madalena? Cada pessoa aí reage de um jeito diferente. Se tratando de sintoma de imunidade baixa. Pega doenças com mais frequências, né? Não cura algumas feridas. Afta, né? No vídeo, Nefrite Lúpica. O Nilmar Martins de Boa Noite. Boa Noite, Nilmar. Um abraço pra você. Vamos ver aqui mais um. No vídeo, quem tem artrite ou doença autoimune pode fazer implante de detalhe. A Fabiane Silva falou assim, ó. O vídeo foi explicativo. Mas a metade dele, muitas falas desnecessárias pro tema. Sério? Ah, sinto muito que você não gostou, viu, Fabiane? Tô procurando melhorar o máximo que eu posso. Eu faço um vídeo explicativo. Mas no vídeo eu também converso. Porque aqui não tem só inscritos. Só pessoas que eu gosto. Que estão sempre nas redes sociais aí. E que a gente não tem um contato físico. Mas eu considero como meus amigos virtuais aí. Que eu tenho o maior respeito. E converso naturalmente. Não preciso ter um texto escrito como se fosse um robô, né? Eu gosto de conversar também, tá? Beijo, Fabiane. Mas obrigado pelo seu comentário e a sua opinião, tá bom? Mais um aqui no vídeo. Queimação nos pés. Um beijo pra Silva Maria. Que ela falou que ela tem artrite hematóide. Ela sente muitas dores. Ela faz uso do Tecnomed. Que no caso, o Tecnomed é o metrotexato. Esse Tecnomed se compra em farmácias normais, né? O Tecnomed é o metrotexato. Em que as pessoas compram em farmácia normal. Mas quando é na farmácia de alto custo. Ele vem com o nome de metrotexato. 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 Acho que é assim que fala. Ela falou que mesmo assim ela sente as mãos delas que estão deformando. E sente muito calor nos pés. É importante o Silva Maria falar isso pro seu médico. Se for o caso de estar trocando. Tem muitas pessoas que não se dão bem com o tipo de medicamento, né? Então precisa estar falando com o médico. Pra que ele possa estar dando uma regulada nos medicamentos, tá? Beijo pra você ficar com Deus. A Meire Santos também comentou que ela falou. Boa tarde. Boa tarde, Meire. Como você tá, meu amor? Porque ela sente dores nas pernas e dormenta nos pés. O que pode ser? Bom, pode estar relacionada com artrite. Se estiver em crise. Mas é importante conversar com o médico sobre isso. Tá, Meire? E sobre essas dores nas pernas, dormência, né? E nos pés também. Tem que estar verificando também. Nem tudo, gente. É relacionado à artrite. Você pode ter artrite. Mas é bom falar com o médico a respeito, né? Beijo pra você. Vou ler só mais um, tá, gente? No vídeo, como aumentar a imunidade. Um beijo pra Nivanete Brandão. Um beijo, Nivanete. Um beijo pra você, meu amor. Obrigada pelo seu carinho de sempre. Sempre a gente conversa muito, né, Nivanete? Fica com Deus. Nimar Martins também. Deus abençoe você também, Nimar. A Sandra Zanelli. Beijo, Sandra. Falou boa tarde, querida. Boa tarde pra você também. Fica com Deus, Sandra. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez pelo carinho de todos. Que Deus abençoe a todos. A família. Os filhos. Papai e mamãe. Que abençoe a todos. Que Deus possa irradiar de luz o seu lar. E que traga muitas coisas boas. Fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Hoje... Hoje...